Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo para vocês e mais uma especificação de um processador. Processador Intel Core 2 Duo i8500, tá bom? Ao essenciar isso que a coleção de produtos com processador Intel Core antigo, codinome produz com denominação anterior Fold Dali, segmento vertical desktop, o número do processador é um i8500, tá bom? Litografia 45 Nm, especificação e desempenho, número de núcleos 2, frequência baseada em processador 3.16 GHz, com cache de 6 MBL2 de cache e velocidade do barramento de 1300 de 3 MHz. Bom, TDP 65 Watt, informações complementares, opções integradas disponíveis, especificações de encapsulamento, soquetes suportados, LGA 775, TKS 72.4 graus, o tamanho do pacote é 37.5 mm, o tamanho do núcleo de processamento é 107 mm, o número de transistores de núcleo de processamento é 410 milion, tecnologias avançadas, tecnologia da Intel Turbo Boost, não, tecnologia da HT, não, tecnologia de virtualização da Intel para VT, sim, e tecnologia de virtualização da Intel dirigida para VT, sim, Intel 64, sim, conjunto de instruções 64 bit, estados ociosos, sim, tecnologia da Unset Intel Speedstep, sim, comutação baseada na animanda da Intel, não, e tecnologias de monitoramento térmico, sim, segurança e confiabilidade, nove instruções da Intel, da AES, não, Intel, Trusted Execution Tecnologia, sim, e bits de ativação de execução, sim. Esse é um processador Intel Core 2 Duo E8500, com cache de 6 MB, 3,16 GHz, e o barramento frontal de 1.333 MHz. Espero que tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima.